A rua José Antunes, que serve de acesso entre os bairros Córrego do Ouro e Ponte Preta, será interditada pela quarta vez no sentido Bairro Centro. A medida vai ser realizada novamente após os bloqueios colocados pela Secretaria de Transportes e Trânsito devido a parte da estrada que cedeu e apresentar perigo de acidente ter sido retirada por populares. Os motoristas que insistirem em passar por esse trecho, além de poderem causar o aumento do deslizamento de encosta, podem também colocar em risco a própria segurança. E está também pedindo à população que respeite essa interdição que a gente está fazendo aqui, para a segurança da população mesmo. Em parceria com a Secretaria de Obras, a gente vem hoje aqui no local, junto com vocês, para estar vendo uma melhor forma de dificultar essa barreira, para que as pessoas tenham mais dificuldade para retirar essa interdição que a gente está colocando aqui, que é para a segurança da população mesmo. Então já foi tentado de três formas diferentes, as três formas diferentes foi retirada, e a população continua passando, correndo risco de cair. A região já teve um acidente registrado há cerca de dez dias. Segundo testemunhas, o veículo teria encontrado outro carro que vinha na contramão e acabou saindo da pista. Para que acidentes desse tipo não aconteçam novamente no trecho, o planejamento da Secretaria de Obras e Serviços Públicos é interditar a pista com terra e instalar uma faixa de aviso. O arreto vai pegar os barrancos que estão perto aqui, as terras já estão caídas e interditar com terra. Só vai ter passagem aqui para a pessoa a pé. Nós vamos impedir toda a passagem, aí já é posteriormente, já é o Soclés junto com a Ariane, vai fazer o desvio através de uma faixa informativa aqui. O pessoal saber que a gente está fazendo isso é para melhorar esse tipo de caída de terra que teve aqui. Então a gente tem que interditar para fazer esse tipo de obra. Para garantir a mobilidade no local, a Secretaria de Transportes desviou o trânsito para a rua Giovanni Peduzzi, que funciona em via de mão dupla até que as obras necessárias no trecho comprometido sejam feitas. Já no local onde houve o deslizamento de terra, a Secretaria de Obras informou que está em busca de recursos para dar início às intervenções necessárias na estrada.